Olá, todos! A primeira coisa que eu vou te dizer hoje é Por favor, não se preocupa com meu acento, porque eu odeio meu acento E também, por favor, não se preocupa com meus erros em inglês, porque eu vou fazer muitos deles Olá, meu nome é Luísa, eu sou 20 anos e eu sou do Brasil, Rio de Janeiro Mas eu moro em North Dakota Então, como uma mulher brasileira morando em Rio, que é um lugar muito calor Pode sobreviver o weather em North Dakota? Então, essa é uma das coisas que eu vou falar aqui com vocês Eu decidi criar esse canal aqui, porque 1. Eu gosto de falar, e eu sei que muitas pessoas gostam de saber sobre alguém que vive em North Dakota, que vem de Brasil A segunda razão é que eu quero ser uma actriz Um amigo de mim disse que poderia ajudar a fazer vídeos no YouTube Então, eu pensei, por que não, certo? Então, desde que eu passei em North Dakota, a pergunta que eu me pergunto é Por que eu vim de Brasil para North Dakota? Então, a razão é porque 3 anos atrás eu estava em um programa de exchange Eu fui estudante de exchange durante meu ano em high school E eu não consegui escolher onde eu ia ficar Então, minha família, que é a família que eu vivi com Eles me escolheram e eu só me mudei para onde eles moram Então, eu terminou em North Dakota Maiputon, que é uma cidade muito, muito pequena Com apenas 700 pessoas, uma barra, uma estação de gas e casas E casas, e isso é praticamente tudo que você pode encontrar em Maiputon Mas eu amo Maiputon e eu amo North Dakota, mesmo que é tão frio Porque eu amo minha família muito Minha família é muito, muito bonita Nós nos colocamos muito bem, que agora eu decidi viver com eles Mas, minha visa só me permite ficar cada 6 meses na América Então, eu fui meio que de volta e de volta, Brasil, na América Mas nós podemos ver, do lado brilho, estar de volta e de volta todo o tempo Eu consegui mostrar para vocês o Brasil É um país muito, muito bonito E eu realmente acho que vocês vão gostar Então, é o melhor do mundo Ok, pessoal, isso é o que eu tenho que dizer para vocês no primeiro vídeo E eu espero que vocês gostem dos vídeos que eu vou fazer E eu vejo vocês em breve Eu espero que vocês em breve Ok, tchau Tchau